Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Espero que se enviu, pois sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é o canal da Granja Oliveira e eu sou o Semar Oliveira. Bem galera, já pedindo a você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, ok? Se inscreva aí em nosso canal, deixa aquele likezinho que nos ajuda muito a fortalecer o canal, beleza? E você que já é inscrito e está se inscrevendo agora, ativa o sininho de notificações aí, beleza? Ativa o sininho aí e vamos para o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje galera, vou estar tirando essa matriz aqui, a minha tromba da gaiola, vou estar levando para uma baia, para estar trazendo mais duas para cá, a outra está vazia e essa aqui, ok? Eu vou estar tirando ela agora e tenho três matriz para parir agora, uma próximo dia 6 e outra dia 16 e a outra dia 17. Então tenho que fazer um rodízio aqui, como só tenho duas gaiolas maternidade, não é? Vou estar fazendo esse rodízio agora. Vou estar trazendo a meia tromba para cá, vou tirar essa daqui, ó. Vou estar trazendo a meia tromba para cá, vou ficar nessa baia. E as outras três que eu tenho que levar para lá, são a rosa branca aqui, ó, que para em dia 16, ok? Ou é dia 16 ou é dia 17 essa aqui, só vendo lá na fichinha dela. E a rabuda aqui, ó, rabuda é a próxima para em dia 6, já tinha que levar de imediato essa lá para a gaiola. E aqui eu tenho a branquinha aqui, ó, que é a F2, essa aqui, ó, já está ficando bem carregada também, que é próxima para aí o dia 16 ou dia 17, ok? Pois está aí, vou ver o que eu consigo fazer aqui, o rodízio aqui. Tenho que ver se eu consigo levar duas. De primeira, a rabuda, rabuda é certeza, eu tenho que levar ela agora. Está tirando aquela que está na gaiola para estar levando uma dessas outras duas aqui, tá? Para dar uma comidinha a mais a elas, né? Para dar um trato melhor para elas poderem estar parindo. Quando ela estiver lá, eu lavo a maternidade direitinho. Beleza? Pois está aí, vou ver o que eu faço aqui e daqui a pouco eu volto com mais imagens aí para vocês, ok? Pois está já. Olha aí, galera, deixa eu falar para vocês como é que ficou aqui, essa eu não vou tirar hoje, tem que dar uma arrumadinha logo lá para poder estar tirando ela. Então eu fiz o seguinte, eu já trouxe aqui, ó, a rabuda, que é a próxima a parir, próximo dia 16 vai estar parindo, eu já trouxe ela para cá, tá? Vai estar dando já ração de lactação a ela, dando uma ajeitadinha nela, né? Mas está boa, está tudo nos conformes, só esperar a data mesmo. Agora ela já está começando a fazer uva, já está pendurando barriga já, está muito linda ela. E essa aqui na próxima semana eu tiro ela aqui da gaiola e trago uma outra para cá. Vamos lá mostrar a vocês como é que ficou aqui, ó. Eu tirei a tromba branca de lá. A tromba preta, aliás, né? Tirei a tromba preta, trouxe para cá, juntei e coloquei junto com a tromba branca, as duas na mesma baia aqui, ó. Fiquei logo futuramente lá para outra semana, eu estou tirando ela dessa baia e levando elas para lá. Mas deixei aqui para já ir fazendo uma amizadezinha, né? Para não brigarem, para já ir acostumando as duas juntas. E aqui a questão que tem duas baia para ela estar comendo, dois coxos, fica melhor para ela. Já são acostumadas em baia juntas, são irmãs. E aqui está o seguinte, eu deixei a rosa branca sozinha, que é uma das próximas a parir também, lá para o dia 16 e dia 17. Junto com a F2 também aqui, ó. Botei ela em uma baia sozinha também, ó. Tirei a cotózinha que estava aqui e coloquei junto com as pietrãs aqui, ó. Tá? As três na mesma baia, olha ela aqui, ó. Botei elas na mesma baia, deixa que elas não brigarem muito, não, ó. A baia tem espaço para as três ficar aqui de boa, quietinha, ó. Deixa elas aí, até próxima semana eu arrumo. Estou pensando em fazer o quê? Esperando essa sarar para poder dar um destino a ela, que está demorando a sarar o pé demais, viu? Mas se Deus quiser logo, logo ela sarar. Só questão de dias aí. Aqui o que é que eu fiz, ó. Semana que vem, acho que lá para a quarta, é quinta-feira. Estou tirando o reprodutor que foi vendido aqui, aquele pietrã lá, o rapaz vai estar vindo buscar ele. E esses leitões aqui, se eu vim apertar para o baia, eu coloco eles ali na creche. Caso aqui apertar por mais baia, eu tiro eles aqui, coloco aqui na creche, que está vazia por enquanto, né? Até eu dar um jeito de dar mais uma organizada aqui. Não é isso? Aqui tem onze, o reprodutor doze. Esse está vendido. O cara falou que a semana que vem vai estar vindo pegar ele. Vai guardar, tirar ele para poder dar um destino a esses outros aqui. Esses outros aqui, está vendo, ó. Alguém se interessar aí, um lotezinho de onze, onze leitão, tá? Se eu não me engano, é cinco machos e seis fêmeas. Os machos já estão todos castrados, ok, galera? Olha só a qualidade dos leitões aí, ó. Tudo vacinadinho, tudo certinho já, ó. É só botar no coxo, colocar a ração, logo, logo tem uma leitregada boa aí, ok? Ou está aí, interessados aí, chama aí no WhatsApp, tá? Através desse número que está aparecendo aí para você, ok? Beleza? E olha só, danadinho como é esperto aqui, ó. Aqui vai dar um reprodutor top de linha, viu? Já pedindo a você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, galera. Se inscreve aí no nosso canal, tá? Esse é o canal da Granja Oliveira. Como eu falo para vocês, eu sou o Semar Oliveira. Se inscreve aí, deixa seu like. Que nos ajuda muito a fortalecer o canal, tá? Me ajuda aí a bater a minha meta aí de vinte mil inscritos, ok? Falta só dois mil e pouco. Ajuda aí, galera. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal para a gente estar atingindo a meta, logo, logo. Tá ok, galera? Olha só que leitãozinho top. Olha. Esse é o machinho castrado. Todos top mesmo. Aqui, ó. Vou estar colocando a ração para ela comer. Claro que tem que colocar a peça para ela não estar machucando o pé. O pé já melhorou bastante. Estou usando querosene branco, tá? Alguém que conhece como gás branco. Em algumas regiões aí conhecido como gás branco. Até, inclusive, ela vai levantar o sofrimento dessa coitada. Ela vai vir comer. Eu coloquei a ração dela aqui no chão, que é melhor para ela comer. Vou bastar um pouquinho para ela não estar chegando até a ração. Ó, mas já está bem melhorzinho. Hoje eu estou conhecendo que ela não está mais descendo de secreção. Estou usando só o gás branco agora, galera. Só o gás branco. Tá? Que em algumas regiões aí é conhecido como querosene, né? O nome que vem no frio é querosene. Mas aqui na nossa região é conhecido como gás branco. Deixa eu pegar para mostrar para vocês com ele aqui, ó. Olha só aqui. Esse aqui, ó. Titanes Streetcar querosene 900ml. Esse produto eu comprei no valor de R$17,00 essa garrafa, tá? Com quase um litro. R$900,00, ok? É difícil de encontrar. Não encontrei em todo lugar, não. Mas aqui, graças a Deus, eu encontrei e estou usando. E é o que parece que é o que está resolvendo. Eu já usei todo o remédio e nenhum deu jeito. Gente, essa aqui já está... Eu já estou sentindo melhora já no pé dela. Ok? Hoje está aí, galera. Aproveitando mais uma vez. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, ok? Não deixa de se inscrever. Olha aí as próximas leituras aparelhas aí, ó. Está cada um numa baia separada. Mas semana que vem eu estou levando ela. Eu acho que eu vou levar primeiro essa aqui. Para a maternidade. Eu não sei ainda. Eu sou a rosa... Ou a... A branquinha aqui, ó. A branquinha já está com mais rubro que ela. Já está... Até a vulva dela já está crescendo. Está ficando muito linda ela. E eu pendurando a barriga. Começar a dar uma ração ela aqui separada, né? Para ela ficar melhorzinha aqui. Para desempenho melhor, né? Primeira criação leitura. Essa aqui é genética granja paraná, tá? É uma das minhas F2 aqui. Só tem o LF2. O resto é tudo Pietran e as vestiças. E futuramente está vindo mais. Já encomendei lá. Mais umas leituras para estar trazendo para cá. Está ok? Pois está aí, galera. Esse foi mais um vídeo aí do canal, tá? Obrigado a todos aí que acompanham o meu canal. Agradeço demais de coração. E aproveita você que não é inscrito. Se inscreve aí no canal. Não deixa de se inscrever no canal, não, tá? Que sempre tem novidades aí para vocês. Muito obrigado a todos aí. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.